Oi gente, eu estou aqui com mais um vídeo aqui pro canal, opa deixa eu me ajudar a câmera aqui, hoje eu estou com mais vídeo aqui pro canal e hoje vou reagir a comerciais mais assustadores que vocês podem ver, não os mais assustadores, mas os que foram meio que, como posso dizer, estranhos, então bora lá e separei, leia uma lista para ver, reage comigo e deixe muito like nesse vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse e falou. Bom eu vou começar logo com um vídeo que eu acho que vocês não vão acreditar, é de um comercial bem das antigas, lá de 1900 sei lá quanto, de um palhaço com cereal muito de direito como era, mas vamos ver agora. Espera aí um pouco aí gente, espera um pouco aí, olha para espalhaço logo de início, meu Deus, olha para aí, mano a qualidade deve estar um pouco melhor, mas pai isso dá medo, eu posso dizer dá medo de jeito que não sei explicar, bola então vamos continuar. Tchau! 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 E aí meu amigo eu acho que eu prefiro ainda o cereal da que vem do brasil né porque eu acho que esse comercial dos estados unidos não tem como ser do brasil também nessa época e logo falando inglês mas eu prefiro o meu cereal de mel que meu deus esse palhaço aí não sei não fez a paródia do it a coisa em bom gente vamos ver o próximo comercial e eu acho que você não vai acreditar como deve ser tá bom gente já o próximo comercial é isso do kinder ovo também dos estados unidos mas comerciais botaram o cara com aquele ovo lá da alice do país das maravilhas e tacaram no comercial e vocês vão botar suas opiniões bom gente então vamos ver sobre essa bizarrice agora né então vamos lá olha pra isso meu deus olha pra isso meu deus até a qualidade tá ruim demais tá bom né então vamos ver o que vai acontecer o cara não o que o ovo faz o comercial um cara do ovo e depois cai e morre o cara caiu de trás meu deus não sei como eles colocaram isso na televisão meu deus acho que as crianças ficam traumatizadas naquela época nem sei que começou esse mas eu acho que é mais novo do que os gostei do que é bom é vou deixar o seu negócio eu vou deixar o cara com o meu deus não é bom gente já de início para vocês esse cara coberto que eu posso dizer o comercial de sorvete da baby ice cream e como eu posso dizer esse cara aí eu não sei se tá passando bem não é pra ele tá então vamos ver se é comercial bizarro olha pra cara desse cara meu deus ele tá igual o meu olho agora meu deus olha pra agora o olho dele a boca dele nossa ele tá comendo a cabeça dele é isso que eu tô vendo eu não tomo sorvete gente porque eu tenho problema mas vendo esse comercial acho que eu não tomaria sorvete da sorpresa não cara se devora a cara dele agora meu deus e olha a logo é uma cara fofinha mas o comercial é dark demais ué olha só Ice cream. Ice cream is a feeling. Nossa. É, tá de parabéns, ó. Tá de parabéns, comercial. E eu agradeço todos os colaboradores que fizeram isso. E podiam fazer um filme de terror, né, desse cara. Meu Deus. Vamos pro próximo que também é dessa marca e a continuação do outro. Estamos de novo com esse cara. Que eu acho que ele não é boa pessoa não. E já tá com a cabeça amassada. Bem a mãe que comprou o sorvete aí e viu esse comércio pro filho. Foi lá, deu uma panelada na cabeça do cara. E tá assim, né. Então vamos ver. Eu acho que esse comercial é mais bizarro do que o outro. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Olha cara. Ele não é boa pessoa não, hein. Pera aí. Pera aí. Ele tá. Vai comer ele mesmo? Numa casca de sorvete. Tá bom, né? Pera aí. Espera aí, tem um é ele, um é ele e outro menor dele comendo o outro dele, que negócio é esse? Tá, vamos ver Lique-nos Nós amamos lique Nós lique-nos o amor Nós amamos lique-nos Oxi De novo essa logo Gente, peraí, deixa eu vir lá aqui Olha, é uma língua Uma língua Ó, tipo, eu tô olhando pra cá, mas geralmente é pra cá Ó Ó Little Baby's Ice Cream Meu Deus Mal ligo Eu tô passado Não quero ver mais comercial Vamos pro próximo, pelo amor de Deus Bom, gente, esse é comercial do McDonald's Japonês E Ele não tem cara de bonzinho não E bora ver Tá invadindo a casa Tá invadindo a casa O que é que é planetsém E aí Eu não tenho nunca E aí Bom, vamos ver esse outro aí. Gente, eu acho que eu não vou querer ver esse não. Olha a cara do cara, meu Deus. Ixi, gente. A mesma menina que é um sim. Tá. e isso é um abraço Isso é bom socorro. Esse cara matou a menina. É, eu acho que o McDonald's é McDonald's, né? É, pô. Bom, gente, pra encerrar a lista de hoje, um comensão de boneca mais agitado de todos os tempos. Reage comigo, por favor. Deixe seu like, você assiste o vídeo até aqui. E bora lá. Pode ir pra hoje dessa boneca. Não fala nada. Meninos, ri junto. Eu correria de medo, ué. Eu e... Bom, gente, eu encerro esse vídeo hoje e agora. E se você quiser mais vídeos como esse ou outros tipos, vocês comentarem aí qual que deu mais medo a vocês. Deixe seu like, inscreve no canal. E passa lá nos meus vídeos e comenta qualquer coisa. Mas esse aí, o mais dá. Não sei qual foi. Então, deixa seu like, inscreve no canal e... Tchau, ué. 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 Obrigado.